Salve, salve, gente! Começando mais um vídeo para o canal Puxa a Vinheta! Eita, que eu já estou! A zoada daqui! Vitor, ele está correndo da bichinha aqui, ó! Ele está em outra cidade, estamos em limoeiro, gente, vamos comprar roupa! É isso aí, o momento está pegado hoje, viu? Vamos lá, eu já pulo o momento! Segue a gente nas redes sociais! Olha lá, gente! Estamos comendo aqui, gente! O Maurício estava morrendo de pão! Acordei com a fuma, parece que eu dormia amarrada! Estão comendo a nozão? Foi a menina da vida! Comendo um velho, sal xixim aqui, regou! Pega uma coxinha para eu, depois vamos aqui! Para comer, tá? Ela está tomando uma coenha? Vitamina! É uma vitamina que graças a Deus da fome! Que bom! É fácil de entrar, meu Deus! Pera que bom! Vamos pegar! Continuando aqui, tá, gente? Esse é para rechear a coxinha! A coxinha do grande é dois de três! Tá? Tá bom, querida! Eu quero um cax de dois, gente! Vai comer aqui aí, quando a gente estiver nas lojas, a gente compra pra vocês, tá bom? Minha gente! E eu e o irmão está de olho naquele casaco do Palmeira ali! Tá de quanto, moço? Cadê ele? É! Tá de quanto aquele casaco? Aí! Para comprar para o Adrien! O Adrien e o irmão usa, né? É! Bora levar! Para comprar para mim! Vou comprar aquilo ali, ó! É, não? Minha gente, a gente está ficando famosa, viu? Foto hoje, queria! Oi, Amy! Que pergunte! Tu não ficou famosa, a gente tirou já um bocado de foto hoje aqui! Ô, glória! Meu Deus! E, gente, se vocês não vêem a gente na rua, pode pedir para tirar foto, a gente ama, tá? Algumas pessoas ficam perguntando, pode tirar foto? Lógico, deve! Pode, pode e deve! No mínimo, né, gente? Então, é isso! A gente pegou aqui o casaco de o Adrien! É muito grande, não! É muito grande! Só te deixou amanhã! Desse tepê, hein? Desse tepê? É! O casaco sempre é maior do que a rua, até mesmo a rua! É! Mas está ótimo! É isso aí! Vamos levar o casaco e vamos atrás de roupa! Meus amores! Estão escolhendo o negócio de sapato de imó! Eu vim e tudo que conheço, qual foi o sapato que eu escolhi ali? Desse de em cima aqui, ó! Esse é preto! Ele é verde lá, ó! Virgem Nossa Senhora! Vamos mudar de coelho assim! Pode passar no novo? Sim! Com ele! Eu escolhi ele! E você vai, quando eu montar o look, ela fica com ele! E aí? E aí? Você vê a cara dela! Olha assim naquela coisa! Vai encontrar! Gente, eu acho que foi linda! E aí? Ela foi de coelho! Eu gosto, não discute, né? Eu gostei! Olha esse! Que sapato lindo! Olha esse! Gosto daquele! Eu gostei daquele verdinho com amarelo e com laranja! Esse tem! É! Esse tem! É! É! Olha o chique! Eu fico aqui! Meu é! Tira a grana, hein! Tira a grana aí! Não tem grana! Não tem grana! Não tem grana! Não tem grana! Meu Deus! Esse tem foi um monte de loja! Sinceramente, não comprei nada! Sinceramente! Não comprei nada! O que eu comprei e consegui comprar, né? Foi um monte! Nossa! Eu não comprei nada pra mim! Muito é grande! Tem que entrar por onde, hein? Ó! Não, né? Minha filha! Minha filha! Minha filha! Pensador! Minha renda! Não tem nenhuma loja aqui! Escolhendo a roupa aí de... Até agora nós não encontramos nada que é do nosso agrado! Só comprou um casaco, que foi de wadra e o óculos! Pronto! O sapato! Uma foi na loja! O que é meu? Atendi! Passou dez horas! Ela foi buscar o pós! Eu fiquei esperando! Passou vinte minutos! Deixou eu lá! Diga! Fica com o sapato! O único sapato que eu não gostou! Ela disse, peraí! Tô meu logo! Aí eu achei que eu fiquei lá! Demorou muito! Muito mesmo! A gente tá lá de frente! Deu uma foto com os seguidores! E ela nada de volta! Diga! É isso! Ainda dá uma voltinha aqui pra ver se... Acha alguma! Mas tá meio difícil! É gosto, né gente? Aqui é um negócio! Bora pro outro lado pra ver! Gente, a gente acabou vindo na feira do Braz! Aquele moeiro, você acredita? Ainda você tá vendo esse... Ela comprou um sapato pra ela! Pra mim eu não comprei nada! Nada mesmo! Não me agradei de nada! Eu sou meio chatinha pra roupa, gente! Quando eu gosto, eu gosto! Quando eu não gosto, eu não gosto! Então... É difícil, viu? Ela tá pegando roupa florida! Ó! Morro só tem essa agora! Meus amores! Já tô em parceira! Já estamos em parceira, né? A gente não comprou basicamente nada, gente! Nada mesmo! Só comprou um casaco, um sapato de lindacinha e um óculos! Não foi? Somente! Tá muito ruim de roupa! A gente deixou pra... Parece que tá em 930! Gente, a gente deixou pra comprar roupa pro final de ano! Mas eu acho que as bonitas já levaram! Por que a gente deixou? Porque a gente só recebe pro final de ano, né? Então já levaram tudo! Gostaram das minhas unhas? Eu fiz minhas unhas! Eu fiz minhas unhas! Hum! A gente tá com sapato feio! Você pediu minha opinião! Não vem dar opinião em nada! Tu me pediu! Vem! 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 Não vem dar cor pra mim não! Não vem dar cor pra mim não! Não vem dar cor pra mim não! Você não comprou por causa que você não quis! Eu não comprei por causa da atendente! Que foi buscar! Demorou 2 horas pra botar do Dani! Cê não vai esperar não! A atendente! A gente ficou esperando! A moça desceu e assumiu! Acho que ela foi atender outra pessoa! Foi cagar! Acho que não sei não! Ela olhou pra mim! Se a Céssia morou, eu devia colocar pra preço! Um sapato de R$240! Não sei! Menos, amor! E minha gente lembrando que eu não comprei nada pra mim viu! Nenhum birino eu não comprei! A moça ainda comprou um sapato! E o óculos! E um casaco pra o Adria! Lembrando que ontem o amor deu R$400 ao Adria! Pra ele comprar a roupa dele! Então ele já comprou! Com a camisa de R$250! Então ele já comprou a roupa dele! Entendeu? Deu R$400! Acho que ele só comprou uma camisa! Fala que ele comprou o resto, né? Comprou a camisa e a bermuda! Vá pôr a bermuda preta! Ele já comprou a bermuda! Já comprou tudo! A roupinha dele, né gente? Porque... Porque querendo ou não, ele já tá ficando meio adulto! Então ele tem que comprar a roupa dele, né? Aí mudei os R$400 pra ele comprar a roupa dele! Aí a gente só comprou um negocinho mesmo, né? Por causa que ele gosta de roupa de time! Vai jogar por cima da outra roupa! Vai ficar bonito com a roupa do cara! Até ano novo ele quer passar com roupa de time! Então... Com ele! Com ele pode passar até mesmo! É ele, né gente? Lembrando isso, tá? Porque antes que vem a gente jogar pra ele... Ah, vocês não compram nada pra quadra! Ah, não sei o que! Ele já comprou! Ele já comprou, tá? Morra deus R$400, ele se vire agora! E o sapato, eu acho que ele vai passar com a sandália! Porque ele não gosta de sapato! E assim! E eu e mô! Que a gente não comprou nada ainda de roupa pra eu ir! Aí vai passar com a roupa que tem em casa, gente! É o jeito! Parece que eles estão em... Não chegaram em dois mil não! Olha ali! É toda retada por causa que não tem roupa no tempo do tempo! Parece que os povos! Estão no tempo vinte ainda! Pelo menos não chegaram no tempo dois mil não! A gente tem dois mil quanto? Dois mil e vinte e vinte! Eles estão antes do carril! É por causa da roupa... Vem cada coisa feia! Ah, porque ela é estilosa! Ela gosta só de andar na moda! Mas não tem! Tem que sair de comprar roupa em Recife! Tem que sair daqui pra Recife pra comprar uma parede de roupa! É o jeito que tem! É porque Recife tem roupa massa, hein? Mas não é um estilo diferente! Vocês vêem que eu sou uma velha, mas sou uma velha estilosa, pô! Tu é um estilo! Mas... Tá difícil! Olha o look dela! Aqui tá tudo pra defunto! Parece que eu fui pro inteiro! Pois é, irmão! Tá ruim! Eu tenho que comprar a carteira pra eu! Pra que tu vai comprar a carteira? Olha a carteira! Sim, não tem dinheiro! Olha! Pra quê? Olha! Nossa, não acorda, hein! Até as carteiras aqui é peba! Oxe! Essa carteira eu comprei ela! Foi R$65,00! Eu vi ela numa loja! Na loja chique! Por R$25,00! Então, meus amores! Fiquem todos com Deus, tá? Esse foi o vídeo! Agora vocês só vão ver vídeo agora! Depois do Natal, que é o de hoje, né? Que hoje a gente vai tomar uma cachaça! Dando moléstia! Eu não quero nem bater! Eu tô... Você não beba, meu amor! Eu bebo! Eu e você! Ó! Hoje a gente vai tomar uma cana! E vamos gravar nosso churrasquinho pra vocês! Aí amanhã vai sair no canal! E o que vai sair do fogo no churrasquinho? É outro! Se não tiver, então bebe! Eu vou beber! Então é isso, viu? A gente vai fazer nosso churrasquinho hoje! De Natal! E a gente vai gravar tudo pra vocês! Não se preocupem! A gente vai comer picanha! Porque amor comprou na feira picanha! Tem na feira picanha! Tem na feira picanha! Lembra aqui da feira picanha? Tem na feira picanha! Não é pra ficar hoje mesmo! Não é pra lá não! Daqui pra lá fica pão de enfiar! Vai ficar roxa a carne! Então é isso, meus amores! Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? E um Feliz Natal aí! Curtam muito hoje! Que hoje é... Hoje é o que? Sexta-feira! Vocês estão vendo esse vídeo de tempo real, tá? Vocês estão vendo de tarde e a gente gravando esse vídeo de manhã! Então curtam hoje! Feliz Natal pra vocês e bora curtir, gente! Um beijo!